Olá, seja bem-vindo ao Toca Ukulele! Eu sou o João Tostes e hoje vou falar para vocês quais ukuleles vocês devem evitar comprar. Dica rápida de hoje, aproveita enquanto o YouTube é de graça, se inscreve aí para você ficar por dentro de todos os vídeos aqui do canal. Para quem já está acostumado, aqui no canal eu faço muito review de ukulele e os reviews são grandes, eu faço um teste detalhado, mostro tudo, mas tem gente que não gosta, gosta de vídeo rápido. Então para você que prefere o vídeo rápido, eu já vou falar de vez o que é para você evitar comprar. Bom gente, depois de tanto tempo aqui, já tendo testado mais de 100 ukuleles diferentes, claro, não só aqui, mas fora daqui, nos UQDs, fora do Brasil e tendo aqui quase 60 ukuleles meus, eu acredito que eu tenho certa experiência para poder falar o que eu estou falando aqui hoje. Eu vou começar com esses dois aqui especialmente porque tem um anúncio no Mercado Livre, tá? Maria, por favor, mostra aí. Esse anúncio no Mercado Livre mostra que é o ukulele mais vendido, soprando 21 polegadas, ukulele soprando 21 polegadas, não tem nem marca, mas a foto que tem no anúncio é desse ukulele aqui, ó, o Austin. Eu comprei para ver o que ia chegar, a descrição falava que vinha com corda zácula, aí chegou o Mahalo. É isso que os vendedores estão entregando aqui no Brasil, você compra uma coisa que não tem marca, tem uma foto de uma bela de uma porcaria, e aí vem outro. Dicas de passagem, infelizmente, também é uma bela de uma porcaria. Esse aqui é o Mahalo MK1 PWTBR, tá? Eu já fiz review de outro Mahalo aqui no canal, e esse que chegou para mim, ele vem com adesivo aqui, meu filho rancor, falando que o braço é wide, ou seja, ele é mais largo, vem com corda zácula, sim, elas são verdadeiras, as cordas são zácula, mas trasteja demais. Tá aqui tudo ok. Tá vendo? Eu tô falando desse aqui, nem deveria ser o primeiro dessa lista, porque deve ser o caso de uma loteria, como tem outros aqui no Brasil. Deve ter gente que tem esse modelo, e ele soa perfeitamente, o meu já veio trastejando de fábrica. E de toda forma, você já fica sabendo, se você comprar o mais vendido, o Culele Sopran 21 polegadas, provavelmente vão te entregar esse aqui. Se por um acaso te entregarem esse aqui, que é o Austin XU21, aí sim, meu amigo, esse aqui é a mais bela porcaria que eu já vi até hoje no mercado brasileiro. Não tem jeito de tocar com isso não, gente. Corre, foge disso, Austin. O outro que briga com o Austin pelo primeiro lugar do pior vendido aqui no Brasil, é esse custo. Se bem que ele já tá fora das lojas já tem um tempo, mas fica ligado, tá? O grande problema desse é a entonação, que é ruim, a corda é ruim, o acabamento é ruim, tudo nesse Culele é estranho demais, não vale a pena. O outro da lista é esse aqui, fio sound, Rook 111RUK. Gente, mas é ruim demais. Vou afinar de novo. Tá afinado. É, muito problema. Foge dele. Esses aqui, então, são os campeões, tá? A briga do primeiro lugar aqui do Austin com o Custom, não sei o que é pior. E depois esse fio sound. O Mahalim, até que bonitinho, vem com corda águila, mas o sonzinho dele chocho com força. E eu ainda dei azar, veio trastejando. Ele não tá junto com os piores, não. Mas é ruim. Isso aqui, eu fiz um review dele aqui no canal, quando ele era novinho, impecável. Review já sambou pra um lado e pro outro, porque não é essas grandes coisas. Aí todo mundo fala, ah, isso é legal pra levar na piscina, pra levar pra praia, pro mato. É a ideia, né? É, beleza. O meu ficou no sol menos de 50 minutos e empenou. Já era. Quase 400 reais. O Culele é de plástico, gente. Tentam copiar o Macaferry, mas não dá, não. Não, não. Escuta o som aí. Tá afinado, não tô zoando. É isso, vamos ver se dá pra medir essa nota aqui. Aí lá, tá vendo? Ó lá. Vou tocar aqui, na terceira casa. Então eu tenho aqui, ó. Um Lá sustenido, um Si. Aqui tem que ser Dó. Outro tempo, eu fui lá na frente. Empenou, empenou muito feio. Pouco tempo de exposição ao sol. O braço tá torto. Já era. Então pense duas vezes. Se você pensa nisso aqui, pra colocar luzinha dentro, pra fazer foto no sol, na praia e tudo mais, saiba que você tem um produto de enfeite. Esse aqui é um Culele Alorra. Teve muito pedido de review no canal. Eu fiz. E alguns donos de Alorra não gostaram. Eu sei que é ruim, gente. Se alguém falar comigo, ah, o chevet que você tem não vale nada. Ué, eu vou ficar bem triste, né? Mas vou fazer o quê? Se for verdade. Às vezes a verdade é ruim. Mas acontece que ele é bonitinho e ruim. É óbvio que o som dele é muito melhor do que os que eu já mostrei aqui. Mas ele tem um problema brabo de entonação, tá? Vocês podem conferir no review, aqui mesmo no canal. Então essa é uma marca que eu não recomendo. Vou falar duas marcas pra evitar. Uma tá aqui comigo e a outra, o Culele tá emprestado. O que tá emprestado é o Alburn. De aparência, realmente bonito, lindo. Mas de sonoridade. Tem review aqui no canal. Passa lá que você confere. O outro é esse. Um Voga VUK303. Realmente deixa muito a desejar. Gente, gente. Quero deixar muito claro. Eu não tô aqui pra ofender ninguém. Nem desmerecer o Culele que vocês já têm. Ou que vocês pretendem comprar. Ou que vocês são os donos das empresas. A preocupação grande aqui é com o público brasileiro que precisa de verdade. A gente é carente de verdade em tudo. E tem gente safada em tudo que é lugar. E eu tô aqui dando a cara a tapa pra mostrar a verdade. Eu faço isso com todo respeito. Não é zoeira. Isso não é zoeira. Isso aqui é meu trabalho. Então desde já eu peço desculpas se por algum motivo eu te ofendi de alguma maneira. Essa não é a intenção. Esse não é um vídeo pra você gostar tanto. Mas eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu like pra fortalecer. Dá essa ajuda. E lembrando, hein. Não se esqueça de se inscrever no canal. Aproveita que o YouTube é de graça. Não se esqueça também de conhecer o nosso site. Vem aproveitar todo o nosso material. Beleza? A gente se encontra na próxima. Um grande abraço. E tchau.